O Nekawai Como se aike E Kibatua Passaram E Kibatua E Kibatua Eu adi a camada Esa é a rata É o que eu sou O meu Deus A minha mãe A tiba que se ensinou A tiba que aqueles que nai eu lá, eu sowa o maior o meu amigo eu falei sim, ahahahahahahahahaha ele não sabia nada eu não conseguiria como eu estou aqui mas eu só falei com você eu agradeço eu não queria que você tenha porque o melhor eu não sei porque você não conseguiu Eu não sei que é isso. N-U-V, Kodi Komura, Dilva, Pazi, Hunter, Pro Muchiri Gani Danjenda, Bonavii, Shoboka, Poski Rapunyayo, Nikawai Viracha Shoboka, Viracha Komeshe Viracha Korbaka, Ndindi, Zahkunda Iyuje Saha Komeji, Avugo, Nabilanji Iteku, Itzimzi, Nunikata Viracha Shoboka, Viracha Komeshe Viracha Korbaka, Ndindi, Zahkunda Iyuje Saha Komeji, Avugo, Nabilanji Iteku, Itzimzi, Nuri, Ganta Iyuju ya chishi, Twali, Seku, Manga, Za, Chujika, Mei Vyachutu, Agusebi, Karuti Ika bitumere, Burja, Nawe, Takumena Ndibea, Landi, Burja, Nawe, Wavu, Sinoni Wavu, Sinoni, Kaniwa, Nakumoni Iyuju, Unioni, Ukamichika, Nawe, Iye Na, Ukaka, Ukapaku, Glapa Iyuje Saha Komeji, Avugo, Nabilanji Iteku, Itzimzi, Nuri, Ganza Viracha Shoboka, Viracha Komeshe Viracha Korbaka, Ndindi, Zahkunda Iyuje Saha Komeji, Avugo, Nabilanji Iteku, Itzimzi, Nuri, Ganza Afati, Zimzi, Nuri, Zimzi, Lise, Wakuda, Zikira Kutana, Birgu, Muhanu, Kizera, Yuko, Biza, Kunda Mubiga, Yegutindu, Kika, Muflachi, Ninja Ugawora, Kurugamba, Muri, Mandira, Ugukava Iyuje Saha Komeji, Avugo, Nabilanji Iteku, Itzimzi, Muri, Ganza Viracha Shoboka, Viracha Komeji, Viracha Shoboka Asa Maddaamayana We Percu than me Yeey There is no way She goes to the provocative What is this? Yeah I am surprised In her tenure Reporter The continues Theowa E aí, vamos lá, vamos lá. ahahahha oi 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 Ou oi 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 a gente O que você vê mais claramente, é que se envolve a sua vida mais suave, a uma coisa que se envolve como você. Porém, eles vivem. Porque elas precisam de uma honte. Porque elas falam que elas precisam de uma vida mais suave. eles falam que não tiverem e elas comprasam. Os mais filosórios da terra iam. Eles não têm toque grosses, eu não tenho nada de ver. Porque eles não têm esvaiado. A gente sabe que os escutamou, eles não têm toque grosses. Eu sempre digo isso. A minha obra não é assim. Eu tenho que ver porque eu sou tão involved. Eu posso falar que não há de ver. É porque eu não tenho nada. Ahahah... Muito bem. Obrigado. O que foi que saiba que tinha uma graça de sua vida? Não foi o que não faça. Pela não tem que sermos e não perder. O que você quer dizer? Eles não estão me perguntando... Eles não estão... Isso é deus. Eles estão me perguntando. Vocês estão me perguntando... como uma pessoa que estou fazendo deus. Eles têm ele para trazer um filho ou desigualdade. Eles também estão me perguntando... como ha vuelto com o bebê. Eles estão me perguntando... É isso aí! Eu sei que é isso, isso é muito bom. Por que a gente tem que fazer isso sair do meu trabalho? Eu acho que é uma coisa fresca. Eu acho que é uma coisa fresca. Eu acho que é uma coisa que eu acho. Eu acho que é uma coisa que eu quero pensar. O que foi? É uma coisa mais rápida. Ele vai começar a entender que nós ficamos certos. Mas antes de que nós estamos aqui, é uma coisa rápida. É uma coisa rápida. É uma coisa rápida. Ah, então você quer ser aqui atrás. Você disse que você quer ver que eu tinha entrado aqui. Então vai ir e fazer uma coisa driven. Então vai, você quer ver se você quiser. Aí você vai, você quer ver. Isso já precisa. Depois de que vocêary. Nós vemos que todos se tornaram no meu says O que é isso? O que você conhece? Como você não sabe como que você tem que fazer isso? Quando eu não me sugerir, eu não me sugerir, eu não me sugerir. Eu tenho que buscar o que eu não me sugerir, eu não me sugerir, eu não me sugerir, eu não me sugerir. E como eles falaram, mas eles falaram ao Bechareiro do trabalho. Não tem uma pena fazer isso porque os cobram, nós não que se confundem. Dinheiro, fazemos um bifú, onde vocês são sempre que os irmãos estão trojados. Sim, assim, eles falam, aí eles cantam. E nós, eles falaram, eles falaram assim. Isso é e ouvir os irmãos. Eles falaram e ouviram tudo e ouviram. Isso é um falso. que não se animaram. Para poderá-se no seu corpo, não se importara. Porque ele tem um tratamento de comandos do Brasil, do Sul de Uruguay, do Brasil, do Brasil. O Brasil é um trabalho para o mundo. O Brasil é um trabalho e o Brasil é um trabalho. Eu me lembro de hoje, porque eu não sei se eu estou fazendo uma música. Quando eu estou fazendo uma música, eu não sei se você fala, eu não sei se você fala, eu não sei se você está fazendo uma música, eu não sei se você está fazendo uma música. Esses eventos serão bastante saudáveis e da vida. Isso quando vocênetrou uma coração, como você não quer ouvir sua razão, a gente tem que trabalharmos antes de você pegar a sua razão e fazer isso. Isso quando vocêller, você terá uma grande diferença. Ela não precisa de escogida. O meu amigo correu, não precisa de escogida. Isso é uma Katharina que nos tornou, que eu vou para exatamente os filhos, das pessoas que possuem uns pequenos, de verdade que você não está se relacionando com os filhos, eles estão nos criando de uma pessoa que não está se relacionando com os filhos, ah, isso é possível, nós vamos no primeiro que quando a gente se encontrou no Brasil, a gente ainda começou, O que você pensa, o que está acontecendo? Você pode fazer isso. Você vai estudar o que você está fazendo. Você vai fazer isso. Você vai fazer isso no seu lugar. Você vai fazer isso no seu lugar. Você vai fazer isso no meu lugar. Você vai fazer isso. Mas meus irmãos, meu irmão, chamou ele de todo o mundo. Ele o meu家 se tornou para nós. Ele se tornou na comissão a casa com as mãos numa mãe, Ele que é assim. Quando ela participa, você vai estar sempre fazendo as pessoas e dessa sombra organizações, ulkaszam em nós pondermos futuro. Você viveu Então, o que você acha que o que você gosta dessa mulher é disso? Isso é importante, mas na verdade, isso é o mundo que faz. Não tem como isso, nessa parte de todos os nossos fundos. Eles conseguem usar um plano que fazia e é através do problema de cada um. E eles conseguem fazer isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, 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 Muziki Yino Ipande, Ipande, Igura Sirazuba Ipande, Ipande, Hamaja Famaja Ruguru Ipande, Ipande, Iguri Njerazuba Nichigari Ipande, 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 ah! Gose and gose, isu nuque, Ipande, 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 Nicios Pandey, Ipande, Ipande, Numuri Korea Ipande. Segundo! Segundo! анный! Ahlúcar! Uma insana por di taraf, Seria para Jornada e Mour Collin! Eu sabia que estava fora de Canadians antes da minha casa. Eu lembro de que estão sendo estudados em Coyogura, e os pequenos no sombras em Jandera. Eu acho que você fala assim, você sabe que estou fazendo assim, mas a gente vê que não é simplesmente que você está aqui, não se escreveu aqui no mundo. Você pensa que está aqui. Não seja o que você não vai fazer assim. Ela não tem todo isso que você está aqui, o maior que as crianças em uma escola continental é uma questão de sucesso é um problema o que você faz? o melhor do mundo do mundo o que você tem com o bumbum do mundo e você tem que continuar a fazer 한 todos os filmamos, todo mundo conhecia, porque estamos trabalhando no mundo. Muitos trabalhos estão trabalhando no mundo, todos os filmam no mundo do Desgrossado, e, porém, eles falam no mundo do Desgrossado. Eles estavam trabalhando no mundo, e o responsável foi mudada. Como, eu quero dizer... Eu quero dizer que o mim é poucos. A gente faz essa vida. Vamos ver quando estávamos com o quê? Um, só que as pessoas nãocem. Teستos de tudo. Você deve estar fazendo isso. Então, você deve estar fazendo tudo. A gente deve estar fazendo tudo. É tão bom. O que eu�o está aqui? A gente faz rir. A gente faz rir, como algo que faz rir, quando eles são rir e ficar cucando. Eles estão rir e ficar rir. Para mim, os jovens me ajudaram a tirar uma fantasia. Eles estavam emorrhes pra fazer isso. Temos que vamos ouvir hoje a todos nós. Vamos ouvir as rir. Os jovens todos vocês. Virgenswem não há os barrigos, eles estão no brilho, mas eles estão no remédio e eu te mostrar. Aí eles estão no nosso corpo. Ele tem que combar, mas olha o nosso corpo. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL o que você está fazendo com essa é muito legal então você pode colocar o nosso assílio e aí você viu? você sabe como assim? você faz um pedaço fracas como esse é o que faz isso? o que faz isso? o que faz isso? A Miseria o schonvado. Então, é o que você acha que... A Miseria o dito a gente... A Miseria é muita coisa que fossem mais grande. O que você acha que é... A Miseria vai usar rascunho. Sim, você está olhando? A Miseria é muita coisa que você não tenha visto. A Miseria é muita coisa que você já fazia. Não, 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 não. Isso é lindo esse vídeo Muito obrigado Eu não sou de fazer isso Eu já fico Eu estava fazendo isso Eu fiz isso Eu estou trabalhando Eu não estou falando Isso é claro Outra pessoa Mas não está ligando Eu não estou falando Essa é a surpresa da ciência e não waitOM. Eu não sei se você é? Você vai vestir as Columbo, aqui é o capítulo. Eu não vou vestir. Você vai vestir o corpo. Eu vou vestir. Eu vou vestir as Columbo, aqui é a MICHAELI. Eu não sei se você vai vestir Se você não está sendo vestindo. Eu só estou vendo você. Você não está vestindo a Columbo. Você vai vestir a Instagram. eu nunca confia em contato vem várias coisas ela é aquele que é fragen antes dela então ela não conhece ela não está é que ela não conhece mas ela não conhece mas ela é a minha amiga ela é a irmã ela é a minha filha ela é a minha filha ela é a mãe ela é a mãe eu não quero Eu não entendo isso, é o mesmo que você quiser Eu não entendo isso, é o mesmo que a gente tenha querido Mas tudo bem, tudo bem Isso é como isso já está Você não entendo isso, você pode ter que apoiar Então você não entendo isso Você não entendo isso Você está falando em João Eu não entendo que o mundo está ficando Eu não entendo assim Eu não entendo isso Vou ap teu pai Não, não, não.. Vamos esse tipo de companysia Eu vou dizer que eu vou fazer a gente Eu falei que não estamos falando Aqueles materiais são convertidos no Principe Pesce Quando eles para alguns de vocês, uppe, eles formam a conexão com assoluto Eles pensam afim? São contexts, filhos usam BAM Eumadei uma mensagem aqui melhor Umaagem quenelle tem um dice Depois da corbanho dele Que organize A minha mãe não está chegando, como eu sou ele, não sou ele, não sou eu, mas eu não sou eu, mas eu sou eu. Assim como a pessoa diz que se vê que eles nesses são bem uniformes. E isso aí a gente quer ver que não quer se aproximarem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá, se fazemos. Vamos lá, vamos lá. Seus pessoas tem que levaram para dar fazer uma olhada. O que é isso? O que você gostou desse jeito? Temos que nos fazemos. O que é que dizemos? Demos que nos fazemos. Demos que... O que é que nós nos fazemos? Nós estamos fazendo um pouco para o corpo. Não é? Não é? Nós dizemos que nos fazemos o corpo. Nós temos que nos fazemos. Nos fazemos. E eles são sobrados Eu também estamos sendo ríos Não depois existe A gente vai começar a fazer um palco A gente se transforma E nós ouvimos O palco O schigo A gente vai lá Porque ele vai fazer O palco Mas eu estou aousa A gente já fez isso? A gente fez isso. O irmão ficou aqui. E o filho não estava fazendo isso. Ele sempre fez isso. Ele vai apresentar, ele vai fazer uma TV station, uma radio station. Ele estava fazendo isso. Ele deixou aqui. Ele é o filho de Maracora. Ele vai pegar isso. Ele decidiu que ele não vai pegar isso. Ele vai pegar isso. Ele vai pegar isso aí. Ele vai pegar isso aí. O que é isso? É isso aí. ну muito o que eu conheço, eu não sei como isso mas eu não sei mas eu não sei mas eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei que eu não sei Eu não sou mais feliz Mas eu não sou mais feliz Eu tenho a cuidar e não sei E eu não gosto muito Eu não sei Eu não sou o que eu acho Eu não sou mais feliz Eu sou o que é muito feliz Eu sou o projeto Você é isso Eu sou o que eu falei Obrigado.